Gente, agora a gente veio com a Brigadeira A Brigadeira Brigadeira A Brigadeira a gente colocou dois pratos Porque a gente não sabia que tinha prato pra Brigadeira A gente só ficou depois Gente, a minha amiga entregou Muita coisa de dois pratos E aí eu peguei o Flash A Brigadeira A Brigadeira Isso mesmo, né Sari? Bora comer? Bora! Sprite Olha Ó Isso é você Gente, ela Fez assim e a banda foi assim Nossa Só no canal da Sari da Júlia você vê o Galo cantando Em plena 3 horas da tarde Isso é inédito O Galo deve estar cantando Tá cantando, né Júlia? Cadê o milho, Júlia? Tem que dar milho pra ele Não corre, Júlia Não corre Não corre Essa Júlia é fogo Tem que explicar que não pode correr Ela tá em choque, gente Olha lá Tem até um piru Olha lá o piru Tem até um piru Olha lá o piru Calma Júlia O piru não vai te pegar não Fica em paz Espera Tomou um susto, Sara? Aí você pensa Que só o seu cachorro sobe na mesa Aí quando você vê um cabrito na mesa Você desacredita Saca só Cabrito tá na mesa, gente Entendeu? Aí você reclama do seu cachorro Que sobe na mesa Quando o cabrito sobe na mesa Vai de novo, Júlia, de novo Vai, Júlia, de novo Ficou engraçado, vai Vai lá, Júlia, mais uma vez Vai lá Vai depois essa Vai lá Vou dar também, tá bom? Vai lamber a mãozinha ali Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou Já vai deixando o seu like Aqui no canal Ativando o sininho Compartilhando E comentando E eu gostei Muito Não sei se vocês gostaram Mas a gente gostou bastante Nessa Sim, se vocês também quiseram Podem ver aqui que vai ser muito legal E, gente Beijinho de hoje Vai pra todos vocês que assistem Nosso canal E pra todos os clientes Que assistem Nosso canal E se vocês quiserem mais vídeos Como esse Ou melhores ainda Vocês podem deixar dicas Aqui nos comentários Que eu vou amar demais É isso mesmo Beijo galera Tchau